Que tenha sido um bom negócio 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 Um bom negócio Um bom negócio Não levanta Um bom negócio 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Romei com o Heisenberg. Agora eu estou indo atrás da Miranda, eしょうver Rose. Não sem mim. É muito perigoso. Espera aí. Iantham. Rose? Juliantham. limitedry treme, mother, daughter, Ela é muito importante, não é? Ela é tudo pra mim. Para mim, também. O Heisenberg Jair. Você perdeu... O que vai fazer agora? Não sei, mas vou salvar a Rose. Você nunca sabe de nada, não é? Nem quando eu tomei o lugar da Mia na sua casa. Pobre Ethan. Mia, você! Cadê a Rose? Chega! Lembra da Evelyn e do poder dela sobre o mofo? Rose é a sucessora dela. Não. Rose é a forma plena e verdadeira de Evelyn. Ela aprenderá a controlar as massas. E ela será minha! Vai tomar o cu, sua maluca! Calma. A Rose vai ser sã. O Mega Micefro cataloga todos nós. Mas... Ela renascerá como minha filha. Ela é minha filha, não sua! Cadê você? Aparece! Como Rose desenvolveu isso? Foi por causa dos pais dela? E você também é muito especial. Mas não tenho mais nada a aprender com você. Não tenho mais valor como rato de laboratório. Miranda! Covarde! Aparece e me enfrenta! Não se preocupe. Sua morte será rápida. Você entrará para os registros do Mega Micefro. Eu vou tirar amostras do seu sangue para mais tarde. Quando raiar um dia, a cerimônia estará concluída. E eu terei me tornado Mãe dela! Unidas pela eternidade no sangue! Eu esperei por muito. Mas os sonhos podem mesmo virar realidade. Receptáculo ou não, mal posso esperar para rever minha filha legítima.